Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí na Assassin's Creed Valhalla Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar um pouco sobre esse desafio dos deuses Ou desafio de maestria, como está aqui Esses dois nomes aí que se chama esta missão O que acontece? Eu já fiz esse desafio Agora eu estou fazendo ele para gravar Mas o que eu estava esperando que ele fosse? Eu esperava que ele fosse algo surpreendente Algo que deixasse de boca aberta Mas não foi nada disso Eu esperava que esse desafio aqui, por ele poder sugerir os 221 E ele não deixar cumprir essa missão antes de chegar nesse nível Eu achei que ia ser algo que iria me surpreender no jogo E não foi Eu achei que eu ia enfrentar o Odin, eu achei que eu ia enfrentar o Thor Eu achei que eu ia batalhar contra alguém dos grandes, sabe? Os grandes deuses E não foi nada disso Foi uma decepção na verdade para mim Que eu esperava uma coisa e foi outra completamente diferente Isso aqui nada mais é esse desafio do que simplesmente um treinamento Onde tu vai ganhar armaduras para fazer esse treinamento Mas essas armaduras não vão ficar contigo Tu não vai ter nem como pegar elas depois do desafio Então, não criem muitas expectativas Beleza? Porque realmente não é aquilo que eu esperava Ou o que vocês esperavam Se vocês estão olhando esse vídeo antes de fazer esse desafio de maestria aqui Ele basicamente é uma simulação de batalha Onde a gente vai usar arco e flecha Espada de mão única, espada de mão dupla, lança E assim vai São vários desafios Vou fazer vários vídeos, não vai ser só um Onde eu vou mostrar esse desafio para vocês Vou mostrar o início de tudo agora E nos próximos vem os desafios Fechou? Então, é o seguinte Curizada, não esperem muito Eu acho realmente que não precisava chegar ao poder 221 para fazer isso Achei desnecessário Eu acho que poderia ser lá no 100 Porque ele te ensina a usar o armamento de maneira correta Esses desafios De tanto que ele exige da tua jogabilidade Do teu talento nesse jogo Ele exige bastante mesmo Não é pouca coisa São bem desafiadores Beleza? E é isso aí Se vocês estão gostando do canal Estão gostando dos vídeos Se inscrevam no canal Deixem um like Acionem o sininho de notificações Para receber os vídeos novos que saem todos os dias Beleza? E compartilhem o vídeo aí com a gurizada E o pessoal de vocês Que isso ajuda bastante o canal também Fechou? Então eu vou até lá Vai ter um filmezinho Vou falar dele também Do que eu achei desse filmezinho Beleza? Vamos lá Olha o dentinho aí Olha o dentinho aí Então vamos lá É o primeiro vídeo Primeira cena Já achei feio A fala da Everton foi pior ainda Por quê? Pô É um jogo Do Assassin's Creed Vai rala É um jogo que tem Muito Gráfico Eu acho que poderia ter acontecido Uma grande explosão O trama da Eivor A fala da Eivor Deveria ter sido melhor feita Foi muito horrível Foi ruim demais Deveria ter feito melhor isso Cuidado anciã Algo caiu do céu para a terra Como se o próprio Odin Tivesse arremessado aquilo de lá Quisera de ter tamanha força para isso O perigo passou Mas olha Apareceu algo escondido Na encosta da montanha Quase se parece com uma porta Se for Então é a porta Para algo Que tenho procurado Há muito tempo Posso contar Com sua bondade Dranger? Meu nome é Eivor Do clã do corvo E isso vai depender De quanta bondade Você precisa Você poderia me dar um teto Enquanto investigo a porta Eivor Do clã do corvo Não tenho o hábito De dar abrigo a estranhos Eu me chamo Hilderan Pronto Agora não somos mais estranhas Por favor Se estou certa Este é o portal de freia Me deixe ficar E eu vou te ajudar A descobrir os tesouros Que existem do outro lado Muito bem Vou providenciar Um pequeno terreno E materiais Das nossas incursões Para construir a sua casa Obrigada Eivor Os deuses sorriem Para você Sou bondosa Mas não sou idiota Todo mundo tem que fazer Sua parte Não espero menos de você Uma regra justa E fácil de seguir Gurizada A narrativa Nesse caso Estava boa Na minha sincera opinião Mas acho que faltou Muita coisa Essa mulher misteriosa A Hilderan Ela disse Que nem Odin Teria força Para arremessar Aquela pedra Na mitologia nórdica Odin é o pai de todos Então Ele tem Uma tremenda força Não sei se ele seria Realmente capaz De arremessar Um meteoro Eu acho que não Vamos se basear Um pouco Na história da Marvel Por exemplo Uma pessoa normal Um rei normal Que tinha lá Só trono Cuidava da sua região Eu não Cuidava do seu local Do seu reino Mas eu realmente Não tinha essa força toda E essa mulher aqui Deixou bem cara Bem claro A Hilderan Então tá Vamos dar seguimento Quero mostrar para vocês Agora o que vai acontecer Que é algo muito interessante Se chama Batalha Mental Muitos animes de luta Usam isso Para simular uma batalha Onde a pessoa não se machuca Para poder prever Todos os golpes Que possam acontecer Isso é muito legal É muito interessante E é exatamente isso Que vai acontecer agora Com a Eivor Eivor Benevolente Uma visita bem-vinda Gosta do que vê? Você sem dúvida Deixou a sua marca Nesse lugar Mas como isso Vai te ajudar A abrir uma porta de pedra? É um santuário Para Freya Nós vamos precisar Da benção dela Para revelar Os tesouros ocultos Ah Agora somos nós Né? Eu te disse Eivor Você vai querer ver O que tem do outro lado Agora venha Freya E exige um combate Para nos ajudar Por um momento Achei que era Para eu lutar contra você Não hesite Eu consigo me virar Essa velhinha aí É pauleira Tá? Você poderia tentar Ataque Levante E vamos deixar Freya Assistir a nossa luta Ficou sujinha Lute com força Eivor Sim Me mostre Tudo do que é capaz Você está criando Brechas para ataques Ah não Essa luta Tá? Se algum de vocês Estivesse perguntando Não é a luta mental A luta mental Vai acontecer Depois dessa Você está criando Brechas para ataques Agora Vem a verdadeira Luta mental Agora observe Vamos recomeçar Que tipo de magia é essa? E como você luta Com a força De um berserker? Eu posso te ensinar Ela se defende Com um machado Vocês perceberam? E ataca com um escudo Ai E agora ela trocou Toca rápida Eita E agora ela pegou machado De uma mão dupla De dois machados Eita Mas É isso ai Completamos Bom Isso foi bom Eu já vi muitas coisas estranhas Mas nada parecido com isso Que magia é essa sua? Eu nunca vi uma vidente lutar assim Não sou uma vidente Sou como você me vê Uma velha guerreira Conhecedora de segredos Se aquilo não era magia O que era então? Aquilo era uma meditação de batalha Você entrou em Rugerheim O reino da mente É uma forma de treinamento secreto Conhecido por poucos Você não se machuca Nem atacando com toda a sua força E como você conhece esse medo? Você está feliz por ter me deixado ficar Não? Estou sim Me diga Qual é a importância do amuleto? É um receptáculo Ele deve ser preenchido com a energia da batalha Mas ele só funciona nesse tipo de santuário Você vai achar eles por toda a Mércia Eu ainda tenho muitas perguntas Prometo que você terá respostas Mas antes Eu marquei o local de um santuário no seu mapa Quando chegar lá Entre na meditação O amuleto vai te levar até Rugerheim E depois que eu terminar o treinamento? Daí você volta até mim Muito bem Você conheceu a Valka? Tem algo em você que me lembra ela Agora vá Eivor Benevolente E treine Bom pessoal Eu queria ter mostrado essa missão para vocês então E mostrei Beleza? Vou mostrar os treinamentos que vão vir aí pela frente Não são poucos São bastantes treinamentos E depois dos treinamentos A gente libera com ela ali A compra de armas especiais Só o que me interessou Foi o Arco e Flecha Porque realmente o Arco e Flecha Ele é bom Ele não está nem um pouco evoluído Mas mesmo assim ele é bom Só que ele é feio Eu quero um Arco bonito Para combinar com a roupa Eu sei que não tem nada a ver Mas eu gosto de fazer tudo Conjuntinho combinando Acho bacana E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar o vídeo Beleza? Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau